Pega a garrafa transparente, deixa a água colorida Espirrei o bico verde na boquinha da seteira Tudo que elas gostam era tudo que eu queria Com o baú no chão, revindo o doze do siga Com o baú no chão, revindo o doze do siga É hoje que as putas rendem pros maloqueiro mil grau É hoje que as putas rendem pros maloqueiro mil grau Biel Beat deu o papo é marchar nas profissional Tão vem com força no pau no baile do Pantanal Esse é o beat do Biel Beat, tá cudido as casinha Mandela o beat bolado com o pão cheio de balinha Vai descendo com a xereca que hoje o baile tá pocando Esse é o Biel Beat que vim vai passar sarrando Ele sarrando e tu tá gostando e jogando a buceta pros mano Vai sarrando e tu tá gostando e jogando a buceta pros mano Vai sarrando e tu tá gostando e jogando a buceta pros mano Ela parou na frente do paredão Debochada faz a pose Biel Beat do Mandelão Aqui o Kaoli dá um close Vai jogando pra cima, jogando pra baixo Vai jogando pra cima, jogando pra baixo Vai caindo com o pacote aqui no baile da 4 Caindo com o pacote aqui no baile da 4 Garrafinha colorida, arco-íris na madruga Chacoalha a garrafa azul, dá um corte na água pura Se não for sentar pro bonde me tá meia garrafa, sua filha da ponta É pro Megaset do Jay Biel Beat Pega referência mas não copia Esse é o Biel Beat, baixa do Mandelão Toma aí dessa porra desse paredão aí, caralho Caralho